Eu vim aqui vencer! Eu vim aqui vencer! Não vim pra desistir! Não vim pra desistir! O Brasil vou defender! O Brasil vou defender! E não pode, eu vou subir! E não pode, eu vou subir! Dos 465 atletas do time Brasil nos Jogos Olímpicos, mais de 140 são militares. Seja nas fronteiras ou na superação dos limites, nossas forças estão com o Brasil. E não pode, eu vou subir! E não pode, eu vou subir!